Olá, olá, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Facebook do Jornal do Oeste, também nas nossas demais redes sociais e no site jornaldoeste.com.br. Esta terça, né? Hoje é terça, eu tô confundindo que domingo a gente trabalhou, parece que hoje já é quarta. Terça-feira, 17 de novembro, 11h10 da manhã. E eu vou trazer umas informações muito rápidas e muito breves pra vocês aqui hoje, mas se trata de solidariedade. A solidariedade que todo mundo acaba aprendendo a desenvolver ao longo do tempo aí e ajudar e auxiliar ao próximo só faz bem a gente mesmo. A gente acha que a gente tá fazendo bem pros outros, mas faz mais bem pra nós mesmos, né? Eu vou começar então falando hoje, hoje é o dia da prematuridade. Também novembro, não é só o novembro azul dos homens, mas tem aí o novembro roxo, que é o novembro direcionado pros cuidados e pras prevenções que as mulheres devem ter pra evitar que o seu bebê seja prematuro, a importância da mulher fazer o pré-natal. E pra essas crianças que nascem prematuras, mesmo com o cuidado das mamães, é importante a gente saber que existe um mês direcionado pras ações pra eles, né? Pra esses guerreirinhos aí, pequenos guerreiros que a gente sabe que enfrentam uma barra bem difícil. Pra quem já viu ou presenciou isso ou esteve nesse momento da vida com o seu filho numa UTI neonatal, sabe do que eu tô falando, sabe que é difícil. Eu, graças a Deus, não tive filho que precisou usar da UTI neonatal, mas tive já pessoas bem próximas a mim e não é fácil. A gente vai lá, olha aquelas crianças tão pequenininhas, precisando tanto de força, de fé, de muita oração, de muita energia positiva e de muito apoio. Porque aqui em Toledo, por exemplo, a UTI neonatal é a única que atende a vigésima regional, são 18 municípios, é muita criança pra pouco bercinho, pra pouca incubadora. E eles sim precisam de ajuda e quem trabalha com essas ajudas diretamente é o projeto Pequeno Amor, que faz um trabalho lindíssimo e belíssimo pras crianças da UTI neonatal aqui de Toledo. E pra você poder ajudar, é só fazer a doação do jeito da forma que você achar melhor, tá? Se você quer doar fraldas, RN, se você quer doar lencinho umedecido, ou se você quer doar champuzinho neutro de bebezinho, é só levá-la na portaria do Hospital Bom Jesus, que eles recebem e encaminham pra UTI neonatal. Tem também uma ação acontecendo este mês, do bloco de anotações do projeto Pequeno Amor, com toda a verba destinada, então, para as rendas destinadas para a UTI neonatal, tá bom? Você pode adquirir o seu bloco com um dos voluntários ou nos postos de venda. Vou falar algumas lojas que eu sei que tem, tá? A loja de Bambini, Viela Fashion, Arezzo, Clínica Maieva, Pacto Imobiliária, Posto Javali, Loja Duquês, Mo Cafeteria, ô meu Deus, desculpa aí, meninos, Faenza Decor, Framboesa Café, Restaurante Desen, Farmácia de Manipulação, Flor de Lis em Assis Chateaubriand e as lojas Tim da cidade de Toledo, Cascavel e Marechal Cândido Rondon, tá bom? Essas são as lojas aí que tem para vender, o bloquinho custa 30 reais, é uma fofura o bloco, uma gracinha, e vale a pena ajudar essas crianças que tanto precisam de ajuda, gente. A gente já conversou com as meninas do projeto aqui em outros momentos, quem sabe a gente consegue trazê-las para conversar, nem que seja online, mas elas já explicaram para a gente o custo é muito alto, o SUS repassa um valor, mas mesmo assim é necessário mais, mais e mais, tá? Bom, vou dando bom dia aqui então para a Sandra, para a Isolde, para a Ana Paula, para a Elayne, falou que está mexendo nas panelas, isso é injusto, né Elayne? Que dia começa até a sentir aqui na redação o cheirinho da cebola fritando, aquela coisa gostosa, Graciela, um bom dia, e ela colocou, a Elayne colocou aqui, Amo o Teinel, são guerreiros mesmos, deve ser muito difícil trabalhar no Teinel Natal, de tentar ajudar, e quando as crianças infelizmente vêm aí, né, o óbito e tal, deve ser muito triste, porém a gente tem que ter fé de que eles vêm com um propósito, e vêm com muita força para lutar pela vida. A Daniela falou, bom dia, por que não está sendo divulgado casos de Covid durante esses últimos dias? Daniela, bom dia, a gente tem divulgado sim, às vezes, como foi o caso de ontem, o boletim chegou quase às 11 horas da noite para a gente, e daí a gente não divulgou, inclusive está aqui na minha seleção de coisas para falar para vocês hoje. Claudineia Santos, um bom dia para você também, Claudineia. Bom, falando em boas ações, a ação social aqui de Toledo, que é tradição a ação social São Vicente de Paulo, fazer aí o bazar de Natal, tá? O bazar esse ano começa dia 19, vai até o dia 21, e essa já é a nona edição. São artesanatos de Natal que estão lá disponíveis para serem vendidos, e a arrecadação desse ano também vai ser destinada aí, né, para acessórios e roupas e situações que a ação social São Vicente de Paulo acha necessário para auxiliar, tá? O pessoal lá da ação social até colocou que vale a pena conferir as novidades, porque tem bazar de lojas da cidade também, que estão fazendo participação esse ano, né, e vai acontecer, deixa eu até ver aqui onde é que tá o endereço? Acontece acho que na catedral todo ano, né? É isso, né, Janaí? Na catedral que acontece o bazar São Vicente de Paulo? É lá na catedral Cristo Rei, ali no centro, tá? A Graciela tá colocando bom dia, dá um bom dia pra Yasmin também. Bom dia, Yasmin, minha pequeninha, que a gente gosta de trocar figurinhas no WhatsApp, né, Yasmin? Um beijo grande, a tia mandou hoje a Nossa Senhora Aparecida pra vocês. Bom, mais essa ação social, então, que tá acontecendo, a gente tá, vai trazendo aí as informações, chega fim de ano, muitas das entidades fazem bastante ação pra poder juntar a verba e auxiliar as famílias que estão cadastradas, né? Então, por isso que tem bastante, bastante coisa agora. Hoje eu vou falar, então, Ju Nogueira, bom dia, dessas duas ações da ação social, São Vicente de Paulo e do Projeto Pequeno Amor, que vale muito a pena. É um presentinho bom também pra você que quer dar uma lembrança pra sua secretária, pra alguém que trabalha com você e gosta muito de anotar coisas, né? É uma cadernetinha prática pra manter na bolsa, vale a pena, tá? Se você não conhece nenhum voluntário e tem nessas lojas, a gente tem colocado também o anúncio das lojas aí na Acontece, na página social aqui do jornal, tá bom? Então, vamos lá falar, então, sobre o Covid? Deixa eu só achar aqui os dados certinho. Lembrando, gente, que o que eu vou falar agora, vocês não se assustem e não comecem a me dizer, ah, tá vendo só a eleição e não sei o quê, isso e aquilo. As eleições aconteceram nesse domingo, foi anteontem, né? E os casos de Covid já demonstram aumento nos boletins, mas não é por conta ainda das eleições, tá? Lembrando que o Covid-19, ele precisa ir de 7 a 10 dias pra começar a aparecer manifestações, né? Dos sintomas e também pra você ter a certeza aí que seja Covid-19. Ninguém pegou Covid no domingo e hoje já tá apresentando sintomas, tá bom? Então, são 67 novos casos, é um número bem expressivo e isso pode ser que esteja relacionado ao feriado de finados, tá? Que foi há exatos 15 dias atrás, então a gente tem que tomar muito cuidado com os julgamentos que vamos fazer a partir de agora. A gente lida com saúde, a gente tá de olho aqui no Jornal do Oeste, a gente vai acompanhar pra ver se daqui uns 10, 15 dias começa o aumento aí do Covid-19 com relação ao dia 15 de novembro, as eleições, mas por hora a gente tem que ser justo e saber que esse valor não é referente, então, à eleição, né? A eleição em si é o dia da eleição. O Alexandre colocou as baladas e bares lotados, a Lizete, um bom dia pra você também, Lizete. Então, a gente tá com tudo liberado, né? É uma decisão do COE, o último decreto definiu, né? E a Elaine colocou muito bem, o reflexo das eleições estão por vir, ainda estão por vir. Bom, esses 67 novos casos aqui em Toledo, 45 deles foram identificados pelo SUS e os demais, então, 22 casos demais foram detectados pelo sistema privado, né? Ou pelo sistema dos planos de saúde. Estão internados, no caso de ontem, né? Dia 16 de novembro, 18 moradores de Toledo internados em hospitais da região, sendo 8 em leito de enfermaria e 10 em leito de UTI, tá bom? Então, esses são os resultados que a gente recebeu ontem, 10 horas da noite. Então, por isso que a gente nem colocou no site, porque já tava, né, bem tarde. Mas, enfim, esses são os dados do COVID-19 desta segunda-feira, 16 de novembro. Bruna, isso é um resultado das aglomerações nas baladas. Olha, se é só nas baladas, eu não sei, mas que é um resultado, infelizmente, de aglomerações, e isso com certeza é. Eu até separei umas informações internacionais pra falar pra vocês, porque eu tenho observado que, quando começou a pandemia lá em março, a gente sabia muito de todos os lugares. E agora a gente sabe muito pouco dos lugares lá de fora. E eu consegui apurar as informações aqui, através da Agência Brasil, que sim, existem alguns países que estão com lockdown total já, porque eles não querem esperar acontecer o boom que aconteceu por lá, e mesmo assim, eles já estão vendo mais casos acontecendo, né? O que relata, assim, que a gente escuta alguns ministros de saúde ou representantes de saúde nos determinados países, né, como se fosse o nosso ministro lá nos outros países, é que sim, eles estão, eles percebem que se não houver lockdown, daí que acaba tudo de vez. Porque alguns falam assim, ah, mas teve lockdown, fechou tudo, e mesmo assim tiveram muitos casos, e eles mesmo relatam. Imagina se a gente não tivesse fechado. Então, não tô dizendo que vai fechar tudo, eu não tô dizendo que é isso, eu tô dizendo que lá os números estão aumentando, lá a coisa tá ficando muito preocupante, e lá eles estão no inverno já, novamente, né, na Europa, e eles estão sim fechados. A Alemanha, por exemplo, só dia 2 de dezembro que vai abrir tudo, e a primeira ministra chanceler alemã, né, a Merkel falou ontem, que ela tá muito preocupada com a pandemia em Berlim, e abre aspas, que os números de infecção não estão crescendo exponencialmente, mas ainda são altos demais. Estamos, então, temos que diminuir os contatos, diminuir os contatos, diminuir os contatos. Foi a frase ontem da chanceler Merkel, lá da Alemanha, preocupada, então, com o Covid-19. A França já tá com um pensamento um pouco mais positivo, acreditando que em janeiro começa já a fazer a vacinação nos seus moradores, né, na população francesa. O primeiro-ministro da Saúde, lá, Olivier Véran, disse que tá confiante que a Pfizer e a parceira deles passem todos os dados experimentais em três semanas pro país, pra França, pra que eles possam começar a pensar, então, numa vacinação coletiva lá no país, né. Lembrando que a França é um país pequenininho, não é que nem um Brasil da vida que um tanto dá certo, um tanto de doses dá certo, um tanto de situação dá certo, não é assim que funciona aqui no nosso país, né. Lá eles são menores que grandes estados, que pequenos estados nossos aqui do Brasil. A gente tem também as informações aí que o benefício da Bolsa Família, quem é beneficiário da Bolsa Família, vai receber, então, a terceira parcela do auxílio. São mais de 16 milhões de pessoas que vão receber esse auxílio, é a segunda parcela, e isso gera 4,2 bilhões de renda retirada aí dos cofres do governo federal, tá bom? São informações que é bom a gente repassar, pra não ficarem dizendo, ah, mas ninguém faz nada, ninguém faz nada. Tá saindo de algum lugar, sim, o dinheiro pra o apoio dessas situações. Falando em apoio dessas situações, o que a gente não tem percebido muito apoio é das pessoas pra trabalhar, né. Tem vaga, tem bastante vaga, a agência do trabalhador tem vaga, o supermercado aqui em Toledo tem vaga, a CIT anunciou hoje que tá contratando, a Fiasul tá contratando funcionários, a BRF estava contratando na semana passada, não sei se conseguiram fechar as 400 vagas, mas a dificuldade de encontrar pessoas dispostas a trabalhar é que tá difícil. Ah, mas precisa ter um mínimo de conhecimento, precisa ter um curso especializado, ou algo nesse sentido? Procure, vá em busca, vá atrás. Existem cursos aqui em Toledo, gratuitos inclusive, pra que você possa se especializar e se candidatar pra essas vagas das empresas. E tem muita vaga aí que não tá pedindo experiência e mesmo assim não tá conseguindo ser preenchida. Então vamos lá, vamos lá, que daqui a pouco a coisa acaba, o auxílio acaba e a gente tem que trabalhar e tem que fazer a nossa parte, tem que ajudar a pagar imposto, tem que esperar pra ter aposentadoria na data e na época certa, aqueles que estão trabalhando, estão saudáveis, né? A gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta só esperar que o governo faça parte dele, a gente sabe que é importante que as pessoas corram atrás de especialização e vão em busca pra fazer a sua parte também. A gente conversa aí com o pessoal sempre dos 5S, que tem cursos gratuitos. Durante a pandemia, eles deram muito curso gratuito pra você poder fazer em casa, online. Pergunta se tinha muita gente matriculada. A gente divulgando aqui, divulgando no site, divulgando no jornal impresso e muitas vezes a gente conversava com o pessoal e dizia, não tem muito inscrito, tem pouco inscrito. Eles deram curso pra auxiliar de escritório, pra secretária, pra um monte de situações, assim, que podem ser supridas, né? De emprego. E também a gente sabe que eles dão aí os cursos mais pesados, né? Que daí tem que estar presencial, mas as aulas já estão retornando. Então, pode sim fazer a sua parte aí, se matricular num curso, se especializar pra conseguir um bom emprego. A Elaine colocou, quando acabaram o auxílio, aí sim vão correr atrás de trabalho. Eu espero que sim, né, Elaine? Em algum momento, as vagas têm que ser supridas, porque a cidade precisa de gente que queira trabalhar. Bruna, se chegar a fechar novamente o comércio, o povo vai achar ruim, mas foram eles mesmos que procuraram isso com as festas e as aglomerações. Lisete, cada um tem que fazer a sua reflexão mesmo, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu vou... A gente vai trazendo as informações, a gente vai vendo como que a coisa fica, mas eu acho que muita coisa, e eu falo isso aqui, muita coisa depende de nós mesmos. Assim como os mosquitos da dengue, os cuidados que a gente tem que ter com o mosquito da dengue, somos nós que temos que ter, a vacinação, somos nós que temos que levar nossos filhos a vacinarem, né? Os cuidados com a pandemia, somos nós mesmos que temos que ter cuidado, sabendo que aglomerações e tudo mais geram a proliferação, a gente tem que saber quais lugares a gente vai estar, por que que nós vamos estar, né? Tem que tomar esses cuidados aí. Opa, o pessoal de fora começou a chegar, um bom dia pro Márcio Jogador de Medianeira e a Cristiane Miranda Martins colocando um bom dia aqui, bem colorido, lá de Curitiba. Bom, pessoal, qualquer notícia, qualquer informação mais atualizada, jornaldoeste.com.br, inclusive que tá trazendo uma matéria hoje sobre os 77% dos eleitores que compareceram às urnas, né? Lembra que ontem eu falei 23% da população de Toledo não foi às urnas votar, né? Também temos aí uma fala do prefeito Lúcio Limarque, agradecendo a confiança dos eleitores e falando a respeito do pleito eleitoral que aconteceu no domingo. Lá todos os dias, vagas disponíveis da Agência do Trabalhador em Toledo, no Paraná, você pode, né, se você, que você tá procurando um emprego, dá uma olhadinha lá no nosso site que tem as informações. E o diretor da Itaipu, binacional, também vai participar aí de um evento sobre a integração e as usinas binacionais, a integração energética e as usinas. Todo mundo tentando pensar em formas mais sustentáveis aí, né? E eu quero deixar aqui meus parabéns para as alunas da, do, do, deixa eu achar, Colégio Agrícola de Palotina que estão aí, vão, estão, como é que fala, elas foram indicadas, né? Para disputar um prêmio nacional de inovações científicas. Essas alunas são de um colégio do ensino médio, de um colégio ali de Palotina e, então, então, eu tô procurando o nome delas, mas eles não colocaram, acho que é para preservar porque são menores de idade, não tá o nome delas aqui, mas a matéria tá lá no site do Jornal do Oeste e elas estão, então, concorrendo a esse prêmio. Parabéns para a meninada, né? A gente sabe que aqui em Toledo, por exemplo, o Colégio Jardim Porto Alegre tá sempre disputando também esses prêmios de ciência e tudo mais. É um orgulho para a gente saber que os alunos estão direcionando sua inteligência para as coisas positivas, não é mesmo? Todo mundo tem, todo mundo tem que usar sua inteligência a seu favor de forma positiva e com respeito a todos os demais, né? A Cris colocou ali que o prefeito de Curitiba disse que se o povo for inteligente não fechará mais o comércio. Olha, Cris, concordo com o prefeito Rafael Greca. A Silvana e o Wagner estão dando bom dia aqui, a Elaine tá mandando um beijo com corações e com esse beijo de corações eu fico por aqui e volto amanhã com mais notícia, informação e esse papo gostoso que a gente sempre tem aqui pelas manhãs no Jornal do Oeste, tá bom? Fiquem bem e até mais. Tchau, tchau!